É pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que vocês vão assistir Esse é o brasão né Então é o seguinte pessoal, vocês não sabem com que eu estou aqui ó Vou virar a câmera e mostrar para vocês, o vídeo de hoje é Eu voltei aqui na casa dos meninos para mostrar como é que eles estão né E atualizar vocês aqui da galera e ver o que eles tem para dizer para vocês em relação ao tempo Estão com um mês e pouco aqui né Então vamos ver aqui o que eles estão achando aqui dos Estados Unidos entendeu Para passar para vocês, para dizer a experiência deles nesses 30 dias ok Então vamos para o vídeo Eita Vou mostrar para vocês um pouco aqui Vou convidar vocês a caminhar Eita aqui ó galera ó Bom dia, tudo bom? É isso aí Recebendo a visita do nosso amigo aí mais uma vez É isso aí ó Eu prometi para o pai deles que eu vim de vez em quando olhar eles aqui né E estou cumprindo né É isso aí Não é só dizer da boca para fora não galera Tem que dizer e cumprir né Aí eu estava passando aqui eu liguei O Murilo ligou para mim Não vou dar uma passadinha aí para ver como é que vocês estão E aí Murilão, como é que estão as coisas? Olha só felicidade e muito trabalho É isso aí, graças a Deus Muito trabalho, graças a Deus as coisas vão evoluindo né Aos poucos A gente vai se adaptando Tem as dificuldades como todo começo Mas a gente está gostando, está se adaptando Está melhorando cada dia mais E aprendendo muito né E aí? Olha o Ivo aí É só maravilha, é sem explicação Difícil é cair a ficha aqui Mas as coisas estão indo graças a Deus E é só agradecer a Deus E agradecer a Deus e agradecer a Deus Olha eles estão até já arrumaram mesa Está vendo? Olha como está ficando bonito Só a televisão que eu não vi Que não colocaram na parede da televisão E aí? Ó, já era lá Eu sei que não dá nem tempo de assistir televisão Por isso que virou o segundo plano né Se você quiser vir TV esquece Nosso principal foco aqui foi a mesinha Para a gente conseguir chegar do trabalho Comer Sossegado E ainda ganhamos aqui do vizinho da frente a mesa E é isso aí Todo dia trabalhando na luta Chega do trabalho cansado É comer bem Aqui a gente come bem né Trabalha bem mas a gente consegue comer bem A gente consegue comprar uma carminha boa Consegue né Comer com qualidade E depois descansar né Para no dia seguinte Para a luta de novo A coisa que mais vocês usam aqui é a cama É Ah é Chega, morre e dorme Aqui é o que mais usa é a cama O quartinho aí Chega, liga o ar-condicionado Deita na cama e E já era No dia seguinte só acordar, tomar o banho E para a luta de novo Mas estamos gostando demais desse país Aqui Uma coisa que a gente tem reparado aqui no começo Que quando a gente está no Brasil A gente Fica naquela curiosidade Saber como que é né Como que é o dia a dia aqui Pô todo mundo fala muito de qualidade de vida A gente tem Muita qualidade de vida Mas a gente trabalha muito também Então assim Quem é confortável demais no Brasil E está achando que vir para cá Vai ser Uma matinha igual ela A Rio Não pode esquecer Aqui é Rarar o velho no chão Não cai A gente estava até brincando A gente foi para uma obra esses dias né Aí o Igão chegou a Espremer a camiseta né E saiu o suor de monte Então o dólar não cai na árvore não Não tem que suar a noite Muito suado Sai o suco do sacrifício Sai o suco do sacrifício Mas vale muito a pena Né Oxe Imagina Chega agora final de semana mesmo Pô hoje é sábado né Aqui E a gente está Pô tranquilo Acorda Hoje a gente não tem trabalho Mas então a gente acorda um pouquinho Mais tarde Descansa Quer ir dar um pulo na praia lá Pega uma prainha A gente descansa Aproveita Para na segunda Estar em uma luta de novo E é isso Aqui A palavra trabalho Não sai da boca No tempo inteiro Mas você já tem novidade Para mostrar para a galera né Lá fora A novidade O carro? Sim Porra Mais uma conquista Vamos mostrar para o pessoalzinho aí É o carrinho aí bacana Eles vão mostrar o carro que eles compraram aí para vocês Tiveram paciência aqui Não compraram o carro financiado né Igor? Não Graças a Deus No cash Sem entrar em dívida Sem entrar em parcela O que a gente veio A gente veio com a ideia De vir para cá Exatamente de Não fazer nada Que nos prenda no começo Chegar aqui com uma estrutura Para comprar um carrinho à vista Não tão caro Começar de baixo mesmo Não vir com aquela imaginação De que Pô vou chegar lá Vou pagar 20 mil dólares Numa Audi Numa Mercedes Pô não vem com essa ideia na cabeça Que vai entrar em dívida Vai entrar em 500, 600 dólares por mês Lá de parcela E aí vai ter que trabalhar Para pagar a conta É por isso que eu digo assim Eu digo assim Olha Ceará tem caminhonete Mas Ceará está com Vai fazer sete anos na América Ceará já ralou muito E assumiu uma prestação alta Entendeu? É Eu não digo isso para ninguém Vem aqui Que você dá 4 mil de entrada E vai financiar uma BMW Não E aqui é muito fácil né Ceará Aqui tem muito lugar Com o passaporte Mas você consegue financiar aí Mas pô Você vai pagar ali Um juros absurdo Vai entrar numa dívida No começo Sei que você não Que você não conhece muita gente Vai ter dia aqui Que você vai acordar de manhã E vai falar assim Cara Vou ter que correr atrás Lá de trabalho Porque o trabalho Que eu tenho certo ali Não tem trabalho hoje Então A gente está na luta todo dia A gente aqui A gente vive realmente No pé da letra Do negócio do viver Dia após dia né A gente vive um dia Trabalha Ganha Vive no outro E a gente vai na luta Todo dia Mas o mais importante É que aqui Graças a Deus A nossa única dívida É o aluguel Que a gente tem que pagar Todo mês E pronto O resto Daí é só o seguro Do carro Que é obrigatório Então imagina né Ter que pagar lá 200 dólares de seguro Mas uma parcela De 500 dólares É 700 dólares No mês lá Por exemplo Só de carro né Então a gente No começo O importante É vir com uma estrutura Para comprar o carrinho À vista ali E não ter dor de cabeça né Então bora mostrar o carro Para a galera Bora mostrar o carro Bora que der É isso aí ó Vamos lá para fora Mostrar o carro para vocês Entendeu Eu vou fazer um vídeo Só sem cortar Vou levar minha Minha chave Que de lá eu já Já escamo Chinelinha havaiana Chinelinha havaiana Que é o presente Que eu mais gosto Eu sempre digo assim Todo amigo Que vem do Brasil Digo o que você quer Traz um par de havaiana Traz um par de havaiana Aqui não tem né É de havaiana Não solta as tiras Não tem cheiro né Melhor chinelo Desistente É Olha aí galera Olha o carrinho deles aí Tá sujo viu Tá sujo Tá sujo Como diz o Tá sujo mas tá apago Como diz o Paulo Landini Tá apago Tá apago Aqui é o bordão Olha aí Vamos ver por dentro aí galera Esse é um Alibu Alibu É Olha só o carrinho Por dentro aí ó Tá vendo que nós demos Uma empadinha Bonitinho ó Bonitinho Todo Quatro portas Tá vendo Não der E nada Olha aqui atrás ó Tá trepado Olha o porta-raba Aqui não abre não Olha aí galera A bota ali Tá vendo Esse é carro de trabalho É carro que comprou Pra trabalho né É Tá aí ó Tá cheirosinho Olha aí ó Porta-mala grande ó É isso aí galera E os meninos Estão satisfeitos Tá vendo Olha Malibuzinho aí Da Chevrolet ó Tá pago Tá pago Tá pago Olha aí ó Carro bonito Não se meter em dívida Entendeu É isso aí Olha a felicidade aí ó É graças a Deus Menino bom aí ó Tudo conquistado Aí o pai deles Passa lá de vez em quando Olha como é que tá os meninos Eu disse pra ele o que eu ia fazer E passo Mas o menino aqui não precisa ser cuidado não Que eles se cuidam mesmo Graças a Deus Graças a Deus tem o meu respeito É a gente receber nosso amigo É um prazer Sempre é bem-vindo É isso aí galera E Deixa eu virar a câmera aqui Galera E o vídeo de hoje é esse Olha aí O que eu peço pra vocês É que se inscreva no canal Deixe o seu joinha Deixe o seu joinha Ó O likezinho Sempre deixa o like Porque muitas pessoas assistem o vídeo Mas não deixa o like Entendeu O like é muito importante galera Pra que o YouTube reconheça E indique o vídeo pra outras pessoas Entendeu Seu comentário Vocês podem dar sugestão também De vídeo Entendeu Ultimamente eu não tô tendo muito tempo Porque eu tô envolvido nesse negócio De tirar a CDL Que tá Tá me enlouquecendo a cabeça Viu Já não tem muito juiz aí Com esse negócio de estudar demais Até a hora que Eu tô me acordando Essa noite mesmo Eu me acordei 4 horas da manhã Não dormi mais Pensando nesse negócio Entendeu Mas é isso aí O que eu peço pra vocês É que compartilhem o vídeo Se inscrevam no canal Deixem seu like Comentem, compartilhem Ok Isso é a ajuda que eu peço pra vocês E aqui é vida real No canal do Ceará É eu não digo Eu não passo Eu não passo Eu não passo mel Na abelha Na abelha Eu não sou abelha pra dar mel pra ninguém Entendeu Quanto o que eu passei aqui E como é Pra pessoa chegar aqui Não O Ceará falou isso e não é Não É a realidade Todos os meninos Os meninos aqui tiveram sorte Que nos tantos se encaixaram no trabalho Mas nem pra todo mundo é assim Entendeu Mas sorte é Deus Entendeu Nem todo mundo é assim Eu mesmo passei 8 dias sem trabalhar aqui No começo Tem pessoas que passou um mês Entendeu Mas é isso aí Mas o que eu digo Sabe É que não desiste dos seus sonhos Entendeu Isso é Venha legal pra cá Tire seu visto Tudo direitinho Não aconselhe ninguém Vim de maneira Ilegal Entendeu Porque Ninguém Não é bom entrar pelas portas Dos fundos da casa de ninguém Entendeu Então Venha tudo direitinho Tudo direito Dá certo Entendeu Com certeza Então O vídeo de hoje é esse galera Deixa o like aí Deixa o like aí Se inscreva e compartilhe Obrigado Fiquem todos com Deus Que é o que eu sempre desejo Uma chuva de benção pra vocês Amém E Que todos sejam felizes Obrigado e até logo Falou